Patrocínio do Wellington Cell Patrocínio do Wellington Cell Sem ignorante, sem ignorante Bom dia, boa tarde e boa noite Como é que vocês estão? Vocês estão legal? Porque eu, porra, tô legal pra caramba aí, ó É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Deixa eu mostrar aqui com quem eu tô aqui, ó Cucu, 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 cucu E aí, Wellington Cell Ele tá correndo Ah, viado, porra, me deu um chute aqui na barriga, mano Pô, macusão E aí, meu chegado, como é que você tá, mano? Tá tranquilo, mano Isso aqui é um colega aí, ó O Ceará, nem sei o nome dele, mano Conheço ele, mas não sei o nome dele Reinaldo É o reizinho É, então, estamos juntos Então, galera, estamos passeando aqui um pouquinho aqui na cachoeira aqui, ó Dando aqui a voltinha aqui, hein Patrocínio de Patrocínio de Wellington Cell Se quiser arrumar telefone, pá, conceito, película, capa Só fala com ele, tá? Vou botar aqui embaixo aqui o WhatsApp dele, tá? Na descrição Beleza? Então, estamos passeando aqui um pouquinho aqui na cachoeira do Kititi Deixa eu dar uma... Olha aí, ó Tá cheio hoje Tá mó calor aqui no rio Eu vou colocar depois aí o print do... Da temperatura aqui, dos graus que tá aqui no rio Beleza, galera? Então tá bom, então Vou dar uma voltinha aqui, dar uma caminhada Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco Oi, peraí, calma aí, calma aí Ah, tá Acendendo fogo Ah, é, pô, ah, é Então, aqui, ó Estamos tentando aqui, ó Acendeu Acendeu aqui um fogo aqui, ó Cadê o fogo? Olha lá, olha lá Tá soprando ali, ó Dentro do Cearense Ah, é, ah, é Então Olha o Cearense aí tentando... Tentando não Colocando... Colocando lenda Fogo na... Vai, calma... 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 Tira um bicho de cavalinho Fiz uma régua, viu? Tá botando o graveiro aí, então, ó Ficou cansado... A CIDADE NO BRASIL 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 ASSISTENTIUI Olha que viado cara Olha que gostoso viu Aqui foi E lá vem O bingo É o bingo Caraca Cachorrinho Lá vai Então aqui Então Então aqui Isso ai é aqui Aproveitar Olha só Eu não vou lá cara A porta 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 Agora 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 vai ser aquela 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 Esqueci o nome Bom Um videoclipe Beleza Agora vai ser Aquele videoclipe lá Poder fazer lá Aquela edição né Valeu Galera Tamo junto aí Um forte abraço E que você Estudinho aí ó E possa como E possa E possa Para com isso ai carai Então Para cara Para com isso ai ó Tacando o pé dali ó Então Então galera É É E que Deus possa Abençoar Abençoar grandemente Vocês Sua família É Ou bom Não sei Então fica assim então Beleza É Logo logo eu volto Com mais um vídeo ai Vou tentar fazer vídeo assim Pare caramba Eu não posso falar palavrão Então galera então Então E logo mais eu volto com vocês E com mais um vídeo assim Para cara Para mano Pô Olha Ai moleque Cara Pô Aqui ó O microfone Cara Não Olha ai velho Pô Ai moleque O microfone aqui Pô Aqui ó Eita galera Valeu então Tudo de bom E que vocês Possa Ai Uma pedrona E que vocês possa como Valeu e ficar um forte abraço E aqui ó Tal Tchau 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 Tchau